A expectativa é grande agora, estou feliz de estar indo para a minha primeira Olimpíada. Estou treinando bastante, eu acredito que lá eu vou conseguir me superar da marca que eu fiz. Estou sendo o terceiro brasileiro, depois de 88 anos, a estar representando o lançamento do disco. E isso é uma honra, né? Então, torna a viagem mais emocionante ainda. Fazer história, né? Graças a Deus quiser. Eu peço para vocês que estão aí, torcerem para mim bastante, que vou fazer o meu melhor, vou dar o meu melhor e vamos ver o que vai dar. Principalmente para o time Brasil, que continue torcendo, continue vibrando conosco, que isso aí estimula também a gente. Anima a gente a querer treinar, a querer se superar cada vez mais. Depois, a grande quantidade de fãs que a gente tem tido nesses últimos tempos também tem animado e motivado bastante a gente. Então, agradecer e pedir para continuar torcendo por nós. Time Brasil. A gente veste a mesma camisa.